Fala Felipe, boa tarde. Boa tarde, David, tudo bem? Beleza, estamos aqui na Grandel Materiais Elétricos. Júlio de Mesquita 16, meia quadra que chegando na Conselheira. É isso aí. Bom, tem muitas promoções aqui, sempre tem tudo o que você precisa. Materiais elétricos com qualidade, tradição, afinal de contas, quantos anos mesmo? Esse ano a gente completa 24 anos. 24 anos, ó, atendem pessoa física, jurídica, você meu amigo que tem aí uma empresa. Manda pra gente, faz o cadastro aqui, tá? Fatura? A gente faz o faturamento, sim. Muito bom, hein? Isso é muito bom. Precisa procurar a gente. E, ó, vamos fazer o seguinte, falar de iluminação, área externa, área interna, porque tem tudo quando é tipo de lâmpada aqui, lâmpada de LED. Lâmpada de LED, tá? Tem todos os modelos aí que a gente está vendo. Tem as eletrônicas grandes também, você precisa dar uma potência maior. Entendi, ó, tem umas grandonas aqui também, bacana. As de LED tubular. Bacana, legal. Bom, você tem muitas opções, o que mais? O que mais? Aqui, ó. Tem uns plafões de LED ali também. Ah, eu estou vendo alguns aqui, esses aqui são LED não? Não, esse aqui não. Esse aqui não, é esse aqui, né? Esse aqui são LED. Esse aqui são LED, bacana. Tem redondo, quadrado, embutido, sobrepor. Muito bom, muito bom. Bom, além de fios. Tem geral aí que você precisar de juntor, tá? Interruptor, tomada. Ou seja... Toda linha elétrica aí que você precisar da Grandel tem. Aquele quadro ali em cima dá para a gente ter uma ideia de tudo que você tem. Quer dizer, um pouco do que vocês têm aqui, né? Vocês têm muitas opções. Chuveiros também, a parte elétrica de chuveiros. Vensete. Marca conceituada. Além disso tudo, vocês têm torneiras também. E ventiladores também, ó. Ventiladores também. Ventilador. Ventilador, tá aí de parede, de coluna, de teto, tá? É, hoje tá. De mesa. Hoje em dia, né? Já faz tempo aí, já tem alguns meses. O calor não quer ir embora de jeito nenhum, né? Então, você tem vários exemplos aqui em ventiladores. Ventiladores também tem, se você precisar para a sua cozinha industrial. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, aceita cartão de crédito. Aceita cartão de crédito, débito, todas as bandeiras, tá? A gente facilita também. Muito bom. E, ó, lembrando que a Grandel Materiais Elétricos fica no Júlio de Mesquita 16 e tem aqui, ó, estacionamento aqui dentro da loja para a comodidade do cliente, né? Além disso, é fácil também de estacionar aqui na rua. Com certeza. Qual que é o telefone? É 2104-9400. Tem também o site? Tem, grandel.com.br. Agora, quem quer curtir aí os internautas na página da Grandel também tem. Tem o Facebook também, dá uma curtida lá na página. Verdade, tá sempre postando novidades, promoções, tudo que você imaginar com qualidade, bom preço, atendimento, facilidade no pagamento, é na Grandel Materiais Elétricos. Promoções é aqui, vem pra cá.